Nessa nova geração, um protista em ascensão Aos olhos do mundo, gênio, isso é um fato Joga pela seleção, não eu odeio o Japão Simplesmente sinto que nasci no país errado Que chute, crime, irmão, você é foda, ri Vou ser o melhor atacante, quer se juntar, amigo A promessa é marcada, então escuta só Vou ser o melhor atacante, vou ser o segundo melhor Como a proposta é da espanha, indomínio o Japão Para poder na Copa, pelo na frente pra realizar meu sonho O anúncio que muda o cara, é, é Alvo motor espanhando para anotar Lembrando o nosso sonho e ele já era Se não conhece o mundo, então não fala merda Que de possível o meu sonho alcançar Vou te dar uma chance, vença no maramaro Que no mesmo instante, desisto do meu sonho O que tava fazendo, esse tempo todo Porque pelo que vejo, não melhorou nenhum tempo Perseguição Não pode jogar sem mim, foda, se deseja então Queira consolação, ah não Seu babaca nunca mais me se como motivação Quem domina, se tô majestoso, nesse campo inteiro Se vinga, tempo é mais um pouco, pra alcançar o gênio Nesse país, ninguém com os meus passos pode receber Duplo lock nascerá um grande atacante, vamos ver Eu vou em pequeno demônio como está Eles não te entendem, não podem te controlar Sejam grátis por jogarem comigo Não tem talento, ambição, meta ou objetivo Tem ser sem usar o demônio, aceito desafio Blue lock versus sub-20, enfim tem início Eu podia jutar tantas vezes, mas deu um passe perfeito Pra você perder o gol, que é tão macaco, tem defesa Desgraçado, essa merda me irritou A lente faz a porra toda, também tem o que fazer o gol Irmãozinho ainda tá acorrentado no passado Quero confiar meu gol, mas espera, ainda falta A hora é perfeito demais, sem nada demais Não vai, me supera enquanto for, somente o irmão de todos sai Sério, para mim já deu vencer com vocês, é impossível Se eu vou libertar o monstro, a história mudar O meu pequeno demônio de quer ficar me ouvindo Vamos dar um show para se apatear Entendi então, isso aqui reenche o dublo que é o coração Desequilibrado, você não vai chutar Eu vou ir como um dragão Se eu fizer mais dois gols, o seu número eu vou ter E se eu fizer dez gols, posso morar com você Qual ego será maior, o meu outro Itoshi Hi Isso pequeno demônio, enlouqueça por mim Tantaram atacar e falharam, então tão fudidos demais Porque agora a bola tá nos pés de Itoshi Sai Então demônio, deu uma motivada Porque agora eu meio que acabei de despertar O jogo tá bom, não era de elevar Só quem for forte, vai poder vislumbrar O que tá vendo em sua frente Itoshi sai destruindo os inimigos, lindamente Eu despertou, e já tava na hora Tá com essa bomba aqui, se botarem o gol pra fora Então escuta seu irmão, não vai ver ter isso aqui Nem sonhando, de mano pra mano Num mano pra mano Se foi por orgulho que eu não toquei Então meu orgulho a derrota custou A bola de uma forma tão cruel Cai nos pés daquele que é o vencedor Errei, admito que eu me enganei Porque na realidade No Japão sim existe um atacante de verdade Só de pode mudar o país Rei Yuichi Sai Quem domina? Se tão majestuoso Esse campo inteiro Oh 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 Que se vingar? Tem pra mais um pouco Pra gostar do gênio Oh 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 Tô pulando o pé Pensa a merda Tocha e sai destrói Todos tão lentamente Que se vingar? Tem pra mais um pouco Pra gostar do gênio Oh 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 Pensa a merda Mas picada Pensa a merda Gotã Quenas coisas Amém Go Quenas coisas Im weary O